Música Bem vindos ao Macho Pé do Presto No programa de hoje eu ia falar mais uma vez sobre quadrinhos nacionais pegar 3, 4, 5 quadrinhos e fazer resenhas bem rápidas para vocês mas aí eu peguei uma revista que eu me surpreendi várias vezes e ela tinha muita coisa para falar e espero ser breve sem deixar o vídeo muito grande mas deixei reservado apenas essa obra e eu estou falando desta aqui Silvestre do Wagner William lançado pela Darkside Books eu estou mostrando essa luva que foi lançada mas a revista é esta aqui tem uma capa super bonita e aquele acabamento da Darkside um acabamento, todo um tratamento de design sensacional que ela sempre traz mas quais foram minhas surpresas? Primeiro, a minha completa ignorância de não saber quem é o autor o Wagner Williams bem, quando eu peguei esta obra e aqui vale falar um pouco de como é meu método de ir atrás das revistas é uma coisa de certa forma aleatória eu tento ler o mínimo possível de uma obra seja de um quadrinho, de um filme, de uma série eu escolho o livro pela capa eu escolho os filmes, as séries pela sua temática pelo seu gênero narrativo gêneros narrativos histórias mais ou menos que vão me agradar sem ler a sinopse porque chegou um tempo que eu estava sacando muito da história só lendo a sinopse ou a sinopse não falava nada então não adiantava nada eu ter lido essa essa sinopse, esse resumo mas ir aí dessa forma eu tento evitar ao máximo ter influência externa claro que a gente sempre tem alguma quando eu vou ler qualquer coisa da Marvel da DC ou mesmo da Bonelli que são as três editoras que eu mais acompanho atualmente eu sei meio o que esperar eu sei o que esperar de super-heróis posso ser surpreendido para bem ou para mal eu sei o que esperar das revistas da Bonelli que trabalham com gêneros narrativos e tal mas e aí eu sei quando eu pego uma revista nacional mais ou menos o que esperar o que eu posso até exigir daquelas revistas que eu estou tendo contato então por menos por menos que eu queira saber sobre algo eu tenho alguma influência no caso dessa Silvestre as minhas influências foram a capa eu vejo uma garota ruiva e nua completamente com essa cabeça de alce essa pintura essa pintura feita aquela pintura óleo com tons que vão remeter àquelas paisagens mais do romantismo e a editora Darkside Books então tudo me levava a crer que não era uma obra nacional eu não estou acostumado eu li muito pouca coisa da Darkside que não seja internacional ou mesmo quadrinhos são pouquíssimas embora ela tenha uma linha editorial bem voltada para isso uma linha editorial bem legal enfim comprei por causa de uma promoção e não me arrependi e foi interessante ter essas quebras de paradigmas agora uma coisa que eu não deveria que eu deveria saber e que eu fui completo e ignorante nisso é a questão do Wagner Williams o Wagner Williams Wagner William não Williams o Wagner Williams é um autor nacional de renome ele tem cerca de 6 ou 7 obras que ganharam prêmios a primeira delas ele foi ele ilustrou ele é um ele é natural do Rio Grande do Norte né de Natal e ele ilustrou o Lobisomem Sem Barba do qual ele ganhou Jabuti pelas ilustrações não é um prêmio qualquer ele ganhou o HQ Mix pelo Bulldog ele ganhou outros prêmios outros HQ Mix por obras mais recentes então puta é um cara muito importante para a cena do quadrinho nacional porém como eu acompanho e aqui eu estou fazendo minha desculpa como eu acompanho mais esse quadrinho nacional publicado de forma independente eu tenho contato com um ou outro autor com autores mais do Eixo Rio São Paulo se for ver e eu acabo não conhecendo o todo e aqui foi foi um completo e aí eu vou ler as revistas mais baratas que eu acabo comprando as revistas mais baratas eu vou pelo preço também e aí eu acabei não fazendo não ligando o nome a esquadrinista que é super conceituado super renomado então quem estava assistindo esse vídeo já me desculpe por isso mas foi legal também teve a sua parte boa de ter esse contato de ter essas surpresas então a minha experiência foi bastante imersiva porque é uma história muito interessante com elementos técnicos acho que os elementos técnicos chamam muito mais atenção do que a própria a própria narrativa embora a narrativa também tenha uma mensagem bem bem legal e aí foram descobertas a cada página e faz tempo que eu não tenho essa essa experiência eu posso dizer que o Silvestre foi uma uma experiência sensorial e uma experiência cultural muito interessante e aí a gente já começa desde a capa abrindo aqui na guarda do livro toda a arte dele ela vai transitar em si entre essas pinceladas meio românticas meio expressionistas em alguns momentos e aí ela vai caminhando a própria narrativa vai levando a isso para elementos mais mais surreais mas vocês tem que ver é uma arte realmente sensacional esse primeiro contato então fui comecei a ler comecei a ver as primeiras imagens o prólogo escrito pelo Felipe Castilho que já me insere nesse nesse cenário que o Wagner William quer quer trabalhar aí a gente vai passar por diferentes técnicas a gente não tem só essa essa pintura óleo do que veio que eu estou mostrando até agora mas ele trabalha também muito com nanquim quadros completamente só no nanquim pinceladas longas tem momentos inclusive que aí eu fui pesquisar quando a gente tem o vermelho muito evidente foi feito com o próprio sangue do autor e se vocês sabem alguma coisa alguma coisa mais sobre isso mencionem nos comentários digam nos comentários mas isso chama bastante atenção e realmente essa coloração que seja sangue ou não ela nos traz esse elemento humano e quase visceral onde quadros se misturam com quadrinhos que se misturam com rascunhos e tudo para contar uma história que vai transitar entre um livro ilustrado como esse início até uma história em quadrinhos mais tradicional se é que a gente pode chamar de tradicional nesses momentos de diálogos com essas criaturas fantásticas e se de um lado a gente tem esses elementos artísticos essas referências artísticas de movimentos artísticos através da pintura o texto não é diferente se vocês perceberem tem determinados momentos que ele flerta com a poesia concreta a história ela vai falar vai se desenrolar ao longo de quatro capítulos acompanhando esse caçador solitário já velho morando no meio da floresta tendo contato com criaturas fantásticas as primeiras descrições que são muito mais impressões do próprio personagem da sua vida sozinho na floresta ela vai ser ela vai ser guiada por esses desenhos que a gente está acompanhando mostrando algumas lendas mudando as letras de forma para letras cursivas mas em alguns momentos a gente tem elementos da poesia concreta aqui eu não sei se vai pegar mas em determinado momento está escrito ventania e o T ele está sendo levado como se estivesse ventana na própria construção nesse ponto a gente tem quando ele fala longe o longe está pequenininho porque afinal ele está longe as montanhas a gente tem um desnível como se estivesse subindo e descendo e aí nessa inserção de palavras e modificação de tamanhos e de formatos e de sombras que o autor traz que o Wagner traz a gente acaba sendo levado para um ritmo peculiar que também nos ajuda a visualizar os significados das palavras os significados do próprio texto que o Wagner está trazendo aqui quando o cheiro da torta está invadindo a floresta a página está meio esfumaçada como se fosse essa fumaça percorrendo para fora da janela da casa do caçador então com o tempo como eu disse o real dessa vida solitária vai tomando outras formas ele vai levando para o surreal e para o inimaginável são criaturas fantásticas que vão visitando atrás do cheiro da torta criaturas vindas de diferentes diferentes mitologias protetores da floresta que vivem seja nas florestas do Brasil como Krupira seja em florestas eslavas ou do extremo oriente da América do Norte de todos os lugares vindo comer a torta do grande do grande caçador essas criaturas elas vão acabar questionando o o caçador simplesmente porque ele é humano e os seres humanos não são pessoas agradáveis e essa é a parte da mensagem do Wagner que tem uma pegada bastante a favor da natureza e como a natureza ela está se revoltando com a humanidade a humanidade que parece que só pensa na própria existência destruindo tudo como se fosse uma praga acabando com o mundo como se ele não fizesse parte do próprio mundo como se ele não tivesse se autodestruindo também essa forma de agir da raça humana completamente destrutiva que não entende que faz parte de um ecossistema muito maior e que bem está simplesmente acelerando a própria destruição é um pouco do que o Wagner mostra nessa trajetória desse caçador gostei achei muito legal achei todo esse o tratamento sempre da da Darkside é sensacional e ele vale muito a pena a leitura ele é como eu disse é uma experiência uma experiência mais do que narrativa é uma experiência de de sentimentos você é imerso na não na história mas não necessariamente na história mas no ambiente no cenário que o Wagner está apresentando essencialmente é um livro de terror sim ele é um livro de terror mas é um terror filosófico que força uma reflexão do leitor onde acaba que o vilão ele não é na natureza desconhecida mas está inserido ou está exposto na própria humanidade no fim o vilão somos nós somos os leitores é legal gostei gostei bastante me surpreendi com essa com essa leitura e esse foi Silvestre do Wagner William da Dark Side Books vale a pena ir atrás e eu espero que vocês comentem vocês leram esse livro não leram conhecem outros trabalhos do Wagner William tipo eu lembro do Bulldogma que ele foi bastante falado um tempo atrás eu acabei nunca comprando mas putz eu acho que eu vou ter aqui atrás de todas as obras do Wagner mas enfim eu vou ficando por aqui comentem aqui a gente conversa nos comentários curtam o vídeo assinem o canal compartilhem o vídeo ajuda muito compartilhar o Silvestre do Wagner William tem na Amazon então se vocês comprarem pela Amazon pelo link que eu deixo embaixo vai me ajudar bastante qualquer compra na Amazon ajuda o canal e é isso eu vou ficando por aqui até mais e bons conteúdos tchau tchau